Galera, assim, vamos lá, eu estou no campo de batalha com vocês, isso daqui não é teoria, não é algo que eu tirei de livro, é algo que todo dia eu vejo. Vamos pegar aqui uma situação onde eu tenho uma compra de R$1.000 com o meu distribuidor, então eu compro o equipamento por R$1.000. Eu estou colocando aqui um markup de 1,5, isso é, eu estou colocando 50% em cima do produto. Preço de compra, R$1.000, 1,5, 1,5 de markup eu tenho um preço de venda de R$1.500. E aí eu tenho serviços, coloquei aqui mais R$500 de serviços, só para facilitar a minha vida também, tá? E aí nós chegamos aqui a R$2.000. Então vamos supor que esse seria o valor que eu passaria à vista para o cliente. Esse seria o valor que eu faria essa venda, normalmente seria essa daqui. E aí nós chegamos à parte do cálculo do parcelamento. Vamos só agora se atentar à parte do parcelamento. Que condição de pagamento você vai fazer para o seu cliente? Vamos inicialmente começar com 12 vezes, que foi a minha proposta aqui dessa aula, né? Como fazer em 12 vezes mesmo sem ter dinheiro. Então tá, se você jogar em 12 vezes aqui, R$2.000 dividido por 12, nós chegamos aqui a R$166,77. Então o cliente pagaria 12 vezes de R$166,67. E aqui no lado, eu poderia reduzir a tela aqui para conseguir ver os dois lados, mas aí eu acho que os números vão ficar muito pequenos, tá? Então eu vou andando de um lado para o outro aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui no lado, o que a gente tem? A gente tem os valores de lá vindo para cá, tá? Então o que eu tenho aqui para alterar? Condição de pagamento do distribuidor. A condição que eu pago para ele. Então vamos supor 3 vezes. A planilha automaticamente, o que ela joga aqui? Ela joga os recebimentos. Recebimentos, então R$166,67. Então esse seria o valor do cliente, os meus recebimentos. Não vou receber nada de entrada. Mês 1, R$166,67. E por aí vai até o último mês aqui, tá? O último mês dos 12 meses. E automaticamente, de acordo com a minha condição de pagamento aqui, que eu coloquei em 3 vezes, automaticamente ele já calcula os pagamentos. Então vai dar R$333,33 com R$333,33 em 3 parcelas. Se eu colocar em 4, R$250,00 por mês. Se eu colocar em 5, R$200,00 por mês. E por aí vai. Então vamos lá, vamos dizer que esse daqui é o normal 3 vezes. Aqui, forma de pagamento do cliente. Nesse caso, eu estou considerando que eu vou fazer boleto para o cliente, tá? Então eu tenho esses valores aqui. Qual que é a análise que eu sempre faço? Pô, primeiro mês eu vou receber R$166,00 do cliente. Eu vou arredondar aqui só para facilitar para eu falar, tá? R$166,00. E vou pagar R$333,00. Então eu vou ficar nesse mês, eu vou ficar negativo. Vou ficar devendo. No segundo mês, a mesma coisa. Eu tenho mais para pagar do que para receber. R$333,00. Estou somando esse com esse. R$333,00. Aqui, mesma situação. Tenho mais para pagar do que para receber. Aumentou ainda mais o valor. O que eu quero dizer aqui? Esse é o valor máximo negativo. Então, se eu fizer a operação dessa forma, se eu fizer essa venda dessa forma, eu vou ter que ter R$500,00 no bolso disponível para eu não ficar negativo. E aqui, depois do quarto mês, nessa ocasião, o meu fluxo de caixa começa a se ajustar. Porque no quarto mês eu tenho para receber, mas eu não tenho nada para pagar. No quinto, recebei nada para pagar. E no sexto, a conta se equaliza e fecha no zero a zero. Então, nessa operação aqui, eu vou ficar até o sexto mês no negativo, se eu fizer dessa forma. Ok, vou ganhar R$1.000,00 lá no final dos 12 meses, vou. Mas aqui no meio eu vou estar negativo. E esses R$500,00 aqui, que vai estar no mês 3 de negativo, se em algum momento eu tiver que pegar um financiamento para pagar isso daqui, tiver que emprestar dinheiro de algum lugar, talvez esses R$500,00 aqui, daqui a pouco eles virem R$1.000,00. Se for com juros errados, tá? Então, qual que é a minha cabeça quando eu pego uma planilha dessa? Cara, como que eu consigo mexer nisso daqui? Não vou alterar a condição de pagamento, não vou alterar nada, tá? Como que eu consigo mexer? Não vou alterar a condição de pagamento do cliente, nem a forma de pagamento. Como que eu consigo mexer? Possibilidades. Primeira, condição de pagamento no distribuidor. Uma das possibilidades é eu tentar negociar com o meu distribuidor para que ele faça uma condição melhor para mim. Quatro vezes. Opa, já fica um pouquinho melhor. Na pior das hipóteses, eu vou estar a 33 a 333 negativo. Vamos lá, vamos supor que eu consigo em seis vezes. Se eu consigo em seis vezes, zerou. Nesse caso aqui, com esse cálculo em seis vezes, primeiro mês eu empato, segundo mês eu empato, terceiro empato, quarto empato, quinto empato, sexto empato, e no sétimo mês eu começo a ter lucro. É normal isso daqui, tá? É muito normal você não ter lucro aqui nos primeiros meses quando você trabalha numa situação dessa daqui. Então, condição de pagamento eu consigo mexer. Ah, Wagner, mas cara, o máximo que eu consigo é quatro vezes. Não tem outra alternativa, não tem outra saída. O máximo que eu consigo é quatro vezes. Beleza? Então, vamos partir nessa mesma forma de pagamento do cliente boleto. Vamos tentar partir para alguma outra solução. Qual seria a outra solução? Uma delas seria eu cobrar um valor de entrada. Seria dessa venda para o cliente eu cobrar alguma coisa de entrada. Então, vamos supor que eu cobre aqui R$500 de entrada. Opa, olha só, se eu cobrar R$500 de entrada do cliente, no primeiro mês eu vou receber, já no fechamento, eu vou receber R$500 de entrada. No primeiro mês eu tenho para pagar e para receber, vou ficar positivo. No segundo mês positivo, no terceiro mês positivo. No quarto mês eu empatei o negócio. Olha só, empatou. Pô, interessante. Então, quer dizer que, olha só aqui, atenção aí para quem falou, pô cara, como que eu vou fazer se eu só consigo comprar em quatro vezes? Como que tu consegue fazer? Uma das formas é cobrando uma entrada. Ah, Wagner, pô, mas essa entrada aí é 25% do valor total do projeto. Ok, mas eu normalmente cobro aqui dos meus clientes entre 20% e 30% na entrada. Isso é de praxe, tá? Isso é de praxe. 20% a 30% de entrada. Por que que eu cobro isso daí? Exatamente para eu ajustar esse fluxo. Então, se eu conseguir cobrar em todo fechamento que eu fizer, eu vou falar assim, cara, ó, vamos lá, já estão indo até, já entramos na parte de vendas. Ó, teu projeto daria R$2.000. R$2.000 eu vou conseguir fazer para ti em uma mais duas. Porém, se tu me der R$500 de entrada, eu consigo fazer R$12 a diferença. Pô, em vez de tu me pagar, vamos por uma mais, vamos falar uma mais três aqui para facilitar a minha vida, né? Em vez de tu pagar uma mais três de R$500, tu vai me pagar R$500 de entrada e o restante em 12 vezes. Para você, vai vir o mesmo dinheiro. Não vai mudar, vai vir a mesma quantidade de dinheiro. Só que para o cliente vai ser uma solução financeira gigante, porque ele teria que te pagar em quatro vezes e agora ele vai pagar em 12. aqui está um dos pulos do gato do você fazer uma venda para o cliente. Além da solução técnica, você criar uma solução financeira. Isso daqui é uma solução financeira? É você, além de entregar um produto que vai ajudar a vida do cliente, aqui você entregar uma solução que o cliente consiga comprar essa solução técnica. é você viabilizando o que o cliente compre de você. Se ligou?